Fili de ovelha Fili de ovelha Caçadores de emoção Nós não vivemos sem forgar Nós não somos mágicos não Mas nós sabemos lutar e se fazer do gamar Se usar o patrocina Alguma conta foi clonada A defeta não entende nada Quando nós gasta 10 mil numa noitada Caçadores de emoção Nós não vivemos sem forgar Nós não somos mágicos não Mas nós sabemos lutar e se fazer do gamar Fili de ovelha Mas sou louco Vai achando que eu sou tolo Eu sou muito de malhar Mas como assim ela chama de gostoso Então vem Enquanto eu posso é que faz um cifrão até no sol Se tem filho com o patrão Depois de pensão já virou Seu foco quer fazer inveja pras amigas Que atenção do gás e de princesa Pode ver que é o banco Não sei porque é essa cara de surpresa Então vai É só você escolher Com o que tu vai querer gastar Temos dinheiro pra forgar Com toda certeza temos pra bancar Não se acanha a mulher É usar o que tá patrocinando Dinheiro vai que dinheiro vem Se um dia nós morre pra que tá economizando Então vem Mas é o que faz ela digituar Ela fingindo nos amar E eu pra comer fingindo não ligar Se usar o patrocina Alguma conta foi clonada Mas nem preta nem tem de nada Quando nós gasta dez mil numa noitada Caçadores de emoção Nós não vivemos sem forgar Nós não somos mágicos não Mas nós sabe lhe dizem, fazer do gamar Se usar o patrocina Alguma conta foi clonada Mas nem preta nem tem de nada Quando nós gasta dez mil numa noitada Caçadores de emoção Mas nós não vivemos sem forgar Nós não somos mágicos não Mas nós sabe lhe dizem, fazer do gamar Carotos ousados, diferenciados, tá até parecendo clichê Um pouco safado, cacô do pecado, igual nós tá pra nascer Deixa de marra que eu tô querendo, que há tempos você quer Quer ser minha mulher, né? Sei que tu quer, mas esquece E eu já tenho arma de pé Ronsados até no jeito de falar, mas iludiu as intenções Diferenciam o que de que vai importar, mas é caro dos pés na cabeça A menina faz logo chameguim, me chama de papai, quem sabe eu não te banco Só espero eu fazer os aviãozinhos, que meu bonde tá tipo Silvio Santos Só os que te chato, nós chamo enjoados, inveja, me olha e disfarça Nós tem o que eles sempre quis, só que eles não tem, então só pra praga Onda mil, tá com mais na quebrada, tu sabe que não tem quem ralar nem feita Fiz cor e fez pensil, então palista negra da minha namorada Da noite é uma criança, sem brincar Sou cachorro e tô sem limite, fechei a da pipa Na mesa o esquivo as bandida já manda o convite Brincadeira sadia pro bonde é isso Da pensa do que eu tô de chapéu Peguei mais de 8 de saideira, levei a de qualidade pro hotel Garotos ousados, diferenciados, até parecendo clichê Um pouco safado, cacô do pecado, igual nós tá pra nascer Não deixa de marra que eu tô querendo, que há tempos você quer Já que se minha mulher nem sei que tu quer, mas esquece que eu já tenho a minha de fé Garotos ousados, diferenciados, até parecendo clichê Um pouco safado, cacô do pecado, igual nós tá pra nascer Não deixa de marra que eu tô querendo, que há tempos você quer Já que se minha mulher nem sei que tu quer, mas esquece que eu já tenho a minha de fé Bom, rousados até no jeito de falar, mas iludiu as em que Diferencia o kit que vai portar, mas é caro dos pés da cabeça A menina faz louco, chama eguim, me chama de papai, quem sabe eu não te banco Só espero eu fazer os aviãozinhos, que meu bonde tá tipo Silvio Santos Só os que te chato, nós chamo enjoados, inveja, me olha e disfarça Nós tem o que eles sempre quis, só que eles não tem, então faça a plaga Onda mil, tá com nós na quebrada, tu sabe que não tem quem ralar Nem feita, piscou e fez pensil, então palista negra da minha namorada A noite é uma criança, sem brincar, sou cachorro e tô sem limite Fechei a da pipa na mesa, os que faz bandida já manda eu convite Brincadeira sadia pro bonde, é isso, tá pensando que eu tô de chapéu Peguei mais de hoje, de saideira levei a de qualidade pro hotel Garotos ousados, diferenciados, até parecendo clichê Um pouco safado, cacô do pecado, igual nós tá pra nascer Deixa de marra que eu tô querendo, que há tempos você quer Já sei minha mulher, nem sei que tu quer, mas esquece que eu já tenho arma de pé Garotos ousados, diferenciados, até parecendo clichê Um pouco safado, cacô do pecado, igual nós tá pra nascer Deixa de marra que eu tô querendo, que há tempos você quer Quer ser minha mulher, nem sei que tu quer, mas esquece que eu já tenho arma de pé Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro Sempre que eu passo ela chama de lindo e fala baixinho Multiplica senhor, passei rindo, se pá me sentindo, ela me pedindo Vem aqui amor, eu fingindo que nem escutei, empinei o nariz e segui o meu rumo Expliquei se pá até desenhei, quantas vezes falei que só quero resumo Curto e verso tem objetivo, eu sou direto, cê cê descreve Quer segredo, compra um diário, que eu falo que peço, sou sério Caralala, agora rala ou rola, me diz agora, por que tanto faz pra mim? Perguntei, coração respondeu, ele disse que ia maco antes no fim Agora é tu que escale, se fica ou corre, minha audiência é na cama Minha vida é uma novela, eu sou o rei delas, o vilão da trama Sou tipo Don Juan Cafagente, na sua mente eu entre bagunça Flores, poesias, te falo que amo, depois desengana e coração de luz Sua mãe te alertou, tu não acreditou no teu olho, eu joguei a reza Pude animal, peçonhenta, palavra venena e tu caiu na teia Pude, 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 pude Na tua mente eu entre bagunça, flores, poesias, te falo que amo, depois desengana e coração de luz Sua mãe te alertou, tu não acreditou no teu olho, eu joguei a reza Pude animal, peçonhenta, palavra venena e tu caiu na teia Turn it up, 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 bring me up Sempre que eu passo ela chama de lindo e fala baixinho Multiplica senhora, passei rindo, se pá me sentindo e ela me pedindo Vem aqui amor, eu fingindo que nem escutei, empinei o nariz e segui o meu rumo Expliquei se pá até desenhei, quantas vezes falei que eu só quero resumo Contigo só tem um objetivo, eu sou direto, sem ser descreto Quer segredo comprar um diário, eu falo o que eu penso, sou sincero Então me diz agora, se rala ou rola, porque tanto faz pra mim Perguntei, coração respondeu, ela disse que ama com antes no fim Agora é tu que escolhe, se fica ou corre, minha odisseia é na cama Minha vida é uma novela, que eu sou o rei delas, o vilão da cama O tipo de Romeu Capachete, na tua mente eu entre bagunça Exploro isso, conheci, até falo que amo, depois desengano e coração de luto Sua mãe te alertou, tu não acreditou no teu olho, eu joguei a reza Em pute, animal, peçonheta, palavra, veneno e tu caiu na teia Sou tipo Don Juan Capachete, na sua mente eu entre bagunça Exploro isso, conheci, até falo que amo, depois desengano e coração de luto Sua mãe te alertou, tu não acreditou no teu olho, eu joguei a reza Em pute, animal, peçonheta, palavra, veneno e tu caiu na teia Turn it up, 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 dream it up Passa, passa, se você seca, volta e pode não é Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque E aí, Reinaldo, editor na funk Vou contar um segredo pra elas, hein Mas fala pra elas não se apaixonar Mulher, a nossa ousadia Ilude qualquer bandida Se tu quer vir com nós, não se apaixona Exagera, é no chuan, chuan Tirei de gira, é um É papo de quito, gama, vem piranha É a nossa ousadia Ilude qualquer bandida Se tu quer vir com nós, não se apaixona Exagera, é no chuan, chuan Tirei de gira, é um É papo de quito, gama, vem piranha Mulher, nós estamos nas pistas De longe você me avisa Até adiar tuas vistas Com o brilho do cordão Nós somos coringa, quase vigariz Deixa qualquer bandida iludir Faz as enfrentas se perder na vida Acho que essa é a nossa missão Tipo, moda de maquemática Tu nunca entende nada Patorial de sim, que é o tanto de nave que nós tem Vai ser V10, tonete, 1100 Entre outras que eu nem citei Tô pegando as que vai além E juntando no meu armazém Mas tem mulher que é careta Me entende que é só mais um dia de treta Então é melhor que você me esqueça Nosso chapéu vai ficar na cabeça Mulher, a nossa ousadia Ilude qualquer bandida Se tu quer vir com nós não se apaixona Exagero é no chuan, chuan, chuan Tirei de gira, é um É papo de quito, gama, vem piranha Piranha é a nossa ousadia Ilude qualquer bandida Se tu quer vir com nós não se apaixona Exagero é no chuan, chuan, chuan Tirei de gira, é um É papo de quito, gama, vem piranha Mulher, nós estamos nas pistas De longe você me avisa Até adiar tuas vistas Com o brilho do cordão Nós somos coringa quase vigariz Deixa qualquer bandida iludir Faz as enfrentas se perdendo a vida Acho que essa é a nossa missão Tipo, conta de matemática Tu nunca entende nada Fatorial de cinco É o tanto de nave que nós tem Vai beber dez, onete, mil e cem Entre outras que eu nem citei Tô pegando as que vai além E juntando no meu armazém Mas tem mulher que é careta Me entende que é só mais um dia de trecho Então é melhor que você me esqueça Não sou chapéu, vai ficar na cabeça Mulher, a nossa ousadia Ilde qualquer bandida Se tu quer vir com nós não se apaixona Exagero é no chuan, 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 tirei de jira e um É papo de quito, gama, vem piranha É papo de quito, gama, vem piranha Jardis K 정도, gama, vem piranha Tchau! 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 Tchau!